Os melhores DJs, na melhor do Brasil. Agora na Jovem Pan, o melhor da dance music mundial. Muito bem, estamos no ar ao vivo para todo o Brasil, mais uma vez, mais uma noite de sábado. Hoje, já no mês de dezembro, né, cara, o tempo voando. Que loucura, aumente o volume, vamos curtir o melhor da música eletrônica com ele, DJ Pazinha. Eu sou a Arroba Beto Keller, JP, está no ar. Som dos Clubs, aqui na balada. Jovem Pan. Começando bem com o Kido, um projeto muito legal, esse símbolo aí que vem se destacando no mundo. Com o Who's That Girl, a primeira aqui da noite que promete. Aumente o volume, se joga na pista, está no ar na balada. Jovem Pan. I'm too good, too quiet, too late, too dry. But I look good as I walk out, and I don't care if it hurts. You know a bitch when the heart breaks. You weren't asleep, now you're wide awake. Eu bet it hurts when they say ooh, 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 young girl. Ooh, second 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 girl. Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Na balada Jovem Pan Transcrição e Legendas Pedro Negri Na balada Jovem Pan Transcrição e Legendas Pedro Negri Na balada Jovem Pan Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na balada jovem E aí 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 Este é o Na Balada. Se inscreva no canal. E aí 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 Você está ouvindo Na balada Jovem E aí E aí Música 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 Você ouve, você dança, na balada. Música 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 O que rola de novo na noite na balada? Jovem Pan. It's like that 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 This is the Na Balada Jovem Pan Legal Fechando o bloco número 2 Com o holandês Andrew Mathers Com You Better Be Rodou também Alboz and Fast Boy Com Left and Right M22 E Ella Anderson Com Heartstrings Rodou ainda aqui também com ele DJ Pazinho São do Bob Sinclair e Steve Edwards Remembrando o World Hold On Linda né John Summitt com Show Me Ainda Mr. Bell Seek Individuals Com Better You Better Review Alden Com Way Back Home Ainda Cigar E abrimos com Echoes Lights Go Down Aqui na balada O bloco número 2 Na Play Claro Tem o seu Big Up Todo mundo que tá aí ligado Curtindo melhor da música eletrônica No Brasil e no mundo Márcio Telles Também o Rodrigo Ramos em Tambaú O Aldo Luiz O Luiz Oliveira A Joseli da Vitória O Zé Pavão Ligadão aqui na PAN O Douglas Hood O Cleber Oliveira O Gideone de Goiânia O Fernando Henrique Que não é o Cardoso Vamos pro break Voltamos já com muito mais Na PAN Fique ligado Volta já Estamos de volta Aqui virando já de sábado Para domingo praticamente Muito obrigado pela sintonia Aqui na balada Jovem Pan Eu sou Beth Keller Ainda no dia 3 de dezembro Certo? Amanhã é domingão Estamos juntos Aqui ninguém quer saber de dormir não Vamos curtindo melhor da música eletrônica No programa número 1 do Brasil Continua Jovem Pan Na Pá Lá Da Jovem Pan Eu sou Arroba Beto Keller JP Junto comigo ele Arroba DJ Pazinha No Face E no Instagram Continuamos interagindo Abrindo o bloco 3 Primeiro aqui Primeira track Com Cashmere Featuring Mick Blue É bem legal Sinto o grave Viaje No som E na pista Da PAN Em qualquer lugar do Brasil Ou do mundo No nosso radio show Que continua Continua muito bem The Devil You Know Na PAN I saw you dancing in the back room You went off like a smoking gun Right then and there I knew that I could never ever be the one So now I'm fading in the distance Riding a horse without a name They tell me you should keep your friends real close Ben and me is untied rings I can feel the thunder deep in your heart Maybe it's not safe here Lying in your arms You're back deep down to your bones But it's better the devil you know Better the devil you know Better the devil you know I ain't no angel I ain't no angel I've tasted sin Have been unfaithful And made my peace within For all the lovers that I hurt For all the lovers that I hurt I guess I get what I deserve Better the devil you know Better the devil you know Better the devil you know You're back deep down to your bones But it's better the devil you know Better the devil you know Better the devil you know I have this thing where I get older But you're never wiser Midnight's become my afternoons When my depression works the graveyard Shifts all off the people I've posted sand there in the room I should not be led to my own devices They come with prices And prices I end up in crisis I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving Cause you got tired of my scheming It's me It's me It's me I'm the problem It's me At T I Everybody agrees I'll stare directly at the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero It's me I It's me I Sometimes I feel like everybody is a sexy baby And I'm a monster on the hill Too big to hang out Slowly lurching toward your favorite city Pierced through the heart but never killed Did you hear my covert narcissism Like disguises altruism Like some kind of congressman I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving And life will lose all its meaning It's me It's me I I'm the problem It's me At T I Everybody agrees I'll stare directly at the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero It's me I It's me I It's me I I'm the problem It's me It's me I I'm the problem It's me It's me Hi Everybody agrees Everybody agrees It's me I I'm the problem It's me It's me At T Pi Everybody agrees I'll stare directly at the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero It's me Pi It's me Pi It's me Pi I'm the problem It's me At T Pi Everybody agrees I'll stare directly at the sun I'll stare directly at the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero I'll stare directly at the sun, but never in the mirror It must be exhausting, always waiting for the anti-hero I'll give you all my affection Let me loosen the tension Na Palata Jovem Pão I'm holding out for redemption Never loved so easily You are the vision And I've been getting so close I can taste it You left a mark on my memory When you were mine I've been getting so close I can taste it You left a mark on my memory You're my desire 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 Try to keep my mind You're my desire You're my desire And my body is full Yeah It's all this and hope And find a way back to me All that I know All that I know is I've been getting so close I can taste it You left a mark on my memory When you were mine I've been getting so close I can taste it You left a mark on my memory When you were mine I've been getting so close I can taste it You left a mark on my memory When you were mine I've been getting so close I can taste it You left a mark on my memory 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 Se inscreva no canal. Este é o Na Balada. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Muito bom, cara, legal, fechando o bloco número 3 aqui na balada, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, loucura, 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 loucura. O 8VME in Valley, na Pan, Mercy. Tchau. 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 E muita abreviação, né, esses produtores novos e tal. Você me lembrou Donkey Kong, cara, sabia? DK Donkey Kong is the leader of the bunch, lembra disso? Não é da sua época, entendi. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Palavra, Jovem Pan. Palavra, Jovem Pan 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 Baby, it's older when you're gone Don't you leave me here alone You step into my mind and you could be Not you O que rola de novo na noite Na balada Jovem Pan 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 O que é isso? 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 O que é isso?